Bom dia, agora apresento uma série de paneles em Piastrelli, que é racontando a história de Santa Paulina, nata na região de Trentina, atual Itália. Emigrou ao Brasília em este século XX e teve um trabalho social e religioso, onde excelsi na fundação da congregação das pequenas ciências da Imaculada Constituição, ênfase no serviço aos pobres, bambinos, malados e ancianos. Em esta série, eu amo a Nelly, que é racontando um episódio difícil da sua história, com o arcebispo Dom Duarte em São Paulo. A Madre Paulina perseverava no serviço ao bambino e à Antiane. Este é o outro episódio mais bonito da sua história, a presença da Imaculada, Nossa Senhora Imaculada, que é racontando um episódio de um sonho de Madre Paulina. A Riverdeite por voi, grazie mille e tchau!